Opa, castelo de amor! Ali quero construir O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rajas nos céus Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho da flor Ali quero construir O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Formar nuvens no céu E a chuva lentamente Cobre a terra como um vento E o vento calmo assoprar No nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia os nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Espera umtenimento Na הק expedition